O dia das mulheres está chegando e o supermercado Querência já está com uma super promoção para lembrar elas que fazem parte do dia a dia. Mas para falar bem mesmo das mulheres, vamos chamar aquela super mulher que representa o supermercado Querência, a Silvânia, minha querida amiga, que sempre que eu falo em promoção do Querência, está aqui lançando mais uma super promoção no Bom Dia, Silvânia. Isso aí, Leandro. Então, nós estamos lançando a promoção compartilhada no Facebook do Jornal Bom Dia, onde as mulheres fazem uma homenagem ao Dia da Mulher, dia 8 de março, e a melhor frase vai receber de brinde essa linda cesta. Olha só, o que tu preparou nessa cesta aí de especial, hein? Ah, e tem muitas delícias, né, Leandro? Tem uns biscoitinhos, temos um champanhe, para fazer uma degustação em casa, enfim, um aperitivo em casa, né? Fazer um agrado. Então, olha só, é muito simples. Para você ganhar essa cesta que você está vendo aí na imagem, basta você comentar aqui nesse vídeo aqui embaixo, uma frase, hein? Por que a mulher é importante? Ressaltando a importância da mulher. Faz aquela frase bonita, as melhores frases vão sair na edição especial, impressa do Bom Dia, no dia 8, que é agora Dia Internacional da Mulher. E para você conferir a cesta, vem aqui no Querência, Silvânia, que está com promoção especial em vários setores. Qual é o endereço? Nossa, nosso endereço, então, Rua João Pessoa 346, nosso telefone 3321 3238. Não esquece de comentar aqui embaixo desse vídeo a frase, Silvânia, olha lá para a câmera agora e faz aquele convite especial para os homens, para as mulheres, para as crianças, todo mundo participar dessa promoção. Isso aí, vamos participar. Lembrando que nós temos flores para o Dia Internacional da Mulher, preparamos cestas, se tiverem interesse. Temos também uma variedade muito grande de vinhos, tortas. Se quiser fazer um churrasco, as melhores carnes da cidade. Então, venham para cá. Aqui temos para agradar a todos os gostos. Olha só, promoção para sua filha, para sua mãe e até mesmo para sua sogra, você só encontra aqui no Querência. Vem para cá!